Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal e como de praxe vamos falar dos jogos, dos possíveis lançamentos, né, que estão aí inicialmente agendados pra 2022, pra quem é fã de Dark Souls, pra quem é fã de Souls-like, joguinhos que podem ser muito mais maravilhosos. Esse ano foi bem fraco em relação aos Souls-like, ano que vem promete ter uns bons jogos e não sofrer nenhum adiamento. Vamos falar deles aqui, lembrando antes de começar o vídeo, não esqueça seu like e vai ter um sorteio de Elder Ring de Natal lá nas lives, então acessa o primeiro link na descrição, se inscreve lá pra você poder participar, tem que assistir as lives e tá entre o ranking lá da galera e aí você já tá concorrendo a um Elder Ring de Natal, já foi sorteado um, vai ter outro e vai ter mais futuramente. Então, não perca seu tempinho, meu querido. Puxa um pouquinho aqui do nosso lado, vem comigo pro vídeo. Vamos começar com a sequência direta de Salt and Sancturans, trouxe o vídeo aqui no canal, que é o Salt and Sacrifice. Previsto pra lançar ano que vem, esse jogo é a sequência direta do Salt and Sancturans, que pra mim é um dos melhores jogos estilo Souls. A gente tem vários Metroid Vênus estilo Souls, né, mas nenhum acho que se aproxima tanto de Dark Souls quanto esse aqui. Esse aqui tem uma proximidade muito boa com Dark Souls. É como se você pegasse Dark Souls, virasse a câmara e deixasse em plataforma. Aí você vai e joga um dos deles, é basicamente Salt and Sancturans e Salt and Sacrifice, que é essa sequência. Esse jogo, ele possui um charme pra mim, que é a grande variedade de gamas de armas que você tem. Uma excelente variedade de armas de diversos tipos, armas muito inteligentemente feitas, assim, com design interessante, bonitas. Há também armaduras, que você equipa o personagem, modifica o personagem. Então, é um jogo muito caprichado na questão de variedade, ali, de arsenal de arminhas e armaduras. Além de se ter uma dificuldade padrão de Souls, barra de stamina, é muito Dark Souls aqui, véi. A única maior diferença dele mesmo é que ele possui uma árvore de habilidade, onde você vai upando ali seus atributos, né? Que elas são meio que Path of Exile, tipo, uma árvore bem gigante, você tem os ramos, os caminhos. Esse aqui é o maior diferencial do jogo. E, fora isso, você tem bastantes chefes, chefes com visuais interessantes, um tanto Lovecraftianos ali. Muito da hora, é um jogo muito legal. Esse aqui é um dos que eu tô esperando bastante aí pra lançar em 2022. Eu curto muito Salt and Sanctuary e Salt and Sacrifice está me hypando um pouco. Outra aqui, nós temos um jogo que ele tá, tipo, bem ali, assim, underground, desconhecido, mas que promete ser muito divertido. Que é o The Last Hero of Nostalgiaia. Esse jogo, ele não é nada mais nada menos que uma carta de amor a Dark Souls, né? Eles falam assim, falam que são Souls-like e é nada mais nada menos que uma paródia da Dark Souls. E o legal é que se você manja ali, você pega, pesca diversas ali, zoadinhas, diversas tiradas. É um jogo voltado bem pro humor, diversas tiradas, tipo, ele começa na In The Age of alguma coisa, tipo, na era. É igual o início da Dark Souls 1. Tem um chefe que parece muito o Smug lá, com a armadura muito parecida. Aqui, né, enquanto no Dark Souls a gente tinha ali a maldição dos mortos-vivos. Aqui a maldição é que os personagens estão se tornando pixelados, né? Então todo mundo tá tendo uma maldição, mais ou menos, que eles viram pixelados. E o objetivo do nosso herói é salvar, só que as pessoas não querem ter mais heróis ali. E o legal é que por detrás, debaixo da armadura do nosso personagem em 3D, o nosso personagem é o mais pixelado de todos. É o mais 2Dzão de todos. Ele é um pedaço de palito em 2D. É muito engraçado, esse jogo tende a ser muito divertido. E pode ser uma boa pegada aí pra galera que curte Dark Souls, né? Principalmente pra quem curte Dark Souls, porque eu acho que se você nunca jogou, se você não manja muito em Dark Souls, você não vai entender, talvez, muitas das piadas ali do jogo. Mas eu achei ele bem interessante. Ele também tem um combate bem inspirado ali em Dark Souls, né? Do estilo e a maneira que ele faz. E esse aqui eu fiquei bem animado quando eu vi o trailer, eu achei muito legalzinho. E promete ser muito da hora também. Vamos torcer pra que sim, né? Em sequência nós temos o jogo do Pinóquio, que é um dos jogos que talvez seja o maior hype da galera pros jogos ali de 2022 em relação a Dark Souls. O jogo do Pinóquio que também é um estilo Souls, que também puxa muito pro lado de Bridgeborne ali. É um jogo que parece deveras interessante. Tanto pelo estilo artístico dele ali, de todas, a maioria das criaturas no caso, serem bonecos. E a gente jogar com o próprio Pinóquio, que é um tanto bizonho, né? Tanto com o estilo das armas ali, a gente vê que tem uma variedadezinha de armas pelos treinos que a gente pode ver. O combate parece interessante também. A empresa por trás ali do jogo parece saber fazer um combatezinho. Então ele tem aí boas expectativas entre a galera, né? Talvez seja um dos Souls mais ali esperados pelo pessoal. Até porque no último de Dark Souls gostou da temática, do estilo do jogo. Então pode ser que seja um bem aí recebido e bem esperado pelo menos. Espero que a gente não quebre a fuceta, né? O jogo não seja tão bom assim, mas acho que pode ser interessante sim. Pelos trailers, ao menos, ele parece ser bem legal. Mas temos outro também que é um tanto hypado, que é o Tymesia. O Tymesia, ele é um pouco o Souls, mas ele também parece muito Sekirão. Ele tem um combate onde você vê o personagem usando, tipo, Paris em muitos momentos. Então você vê um combate ali, ele realmente relembra um tanto o Sekiro. E o legal aqui é que esse combate aqui, ele é um tanto mais rápido que a maioria dos outros jogos Souls anunciados. Você tem aquele combate um pouco mais... Você precisa ser mais reflexivo, um pouco mais rápido. Então as coisas acontecem mais instantaneamente. O que pra mim dá brecha pra você fazer um combate mais dançante, um combate mais bonito. E é o que parece ser o combate desse jogo. O combate do jogo parece ser bem bonito. As animações parecem ser bem legais. Dos jogos Souls aqui que eu ouvi, talvez esse aqui seja que inicialmente mais ele me agradou aos olhos. No quesito de animação e de movimentação de personagens. O combate realmente parece um AAA assim. Então ele é muito bem bonitinho, bem bolado. E promete também ser interessante. Aqui tem uma praga rolando. E aqui um dos focos do jogo é você roubar habilidades de chefes e inimigos. Então você, ao mesmo tempo que você tem as suas espadas que você ataca e luta ali com o Parry. Você tem habilidades que você meio que invoca armas. Com suas armas espirituais, com uma foice, garras. Então ele tem essa diferença no seu combate. Esse aqui também previsto para o ano que vem. E foi um dos também que chamaram a atenção. Esses três últimos aqui, né? O do Pinóquio. Esse aqui e o próximo. São os top 3 ali que chamaram a atenção esse ano. No quesito Souls-like. E por último nós temos o Black Faith Forsaken. Esse jogo, ele parece ser interessante. Em muitos três a gente viu algo interessante. Ao mesmo tempo é um jogo que eu tenho um pouquinho de pé atrás. Mas eu torço que seja muito bom. Por quê? O Black Faith Forsaken. Ele é um jogo meio que de mundo aberto ali. Tem uns bosses gigantes que lembram. Tanto Shadow of the Colossus também. O que me chamou muito a atenção. Só que ao mesmo tempo ele parece ser um pouco um jogo que atira para todos os lados, sabe? E aí fica aquele medo. Será que ele vai atirar para todos os lados? E não fazer nada muito bem, né? Fica essa. Por quê? Ele tem um combate de Souls. Tem ali os inimigos. Né? Que são uns gigantes ali. Bem baseado na esquiva. Cadência de combate. Só que ele tem também muitos elementos que passam em Squid. Você vai ver o personagem escalando. A escala dele não é algo muito refinado, assim. Né? Algo um pouco mais arcade escalado. Não é muito realista o Assassin's Creed. Mas você tem esse elemento escalada. Stealth. Né? Mergulhos. Então ele tem alguns elementos que ele tanto mescla de alguns jogos. E faz um pouquinho de tudo, sabe? Assim, isso não automaticamente define o jogo como ruim. E pelos trailers ele de fato parece ser bem legal. A gente trouxe aqui dois trailers sobre ele. A galera achou ele bem legal mesmo. Eu só tenho esse medo em relação a esse jogo. Só que ele pode ser também um dos Souls do ano aí. Bem legais e bem recebidos pela galera. Tem uns bichão muito legal. Muito bem feito assim. Você vê uns bichos gigantes ali. Que você às vezes mostra o personagem passando até no Stealth ali. Que dá um tanto medo. Enfim. Também é um Souls like deveras interessante. Nós temos esse aqui. Que foi um dos que mais me chamam a atenção. Eu sei que possivelmente tem mais. Teve um ano que eu coloquei sempre o jogo Acher. Ele sempre estava para o próximo ano. Esse ano eu ia colocar ele de novo. Eu falei não vou mané. O negócio não lança mané. Então vai ficar esses aqui. Pode ter mais joguinhos aí para o ano que vem. Pode ter mais joguinhos aqui para o ano que vem. Esses aqui são os que mais me chamaram a atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um beijo no papo. E fui.